Bora aonde? Clock? Mano, eu quero o meu toque, será que esse é o próximo papado? Você vai morrer. Mano, o que? Mano, nem caiu no chão, não tá falando de mim, cara. Porque tipo, né... Tô indo pro Brasil, tô indo pro Brasil! Golente 2, golente 2 aqui, golente 2 aqui, ó. Peguei, 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 peguei. Salva o Rage Galinha, o Galinha vai morrer! Eu quero correr! Cadê os caras? Cadê os caras? Passa cá, passa cá. Aí eu vou te xingar, valeu ali. É, eu vou te xingar. Nossa, eu tirei 200 de dano do cara aqui embaixo e não morre, mano. 200 de dano, velho. Tá embaixo, tá embaixo. Tá muito viado, muito viado, crush. Cadê, pô? Trás do carro, trás do carro, trás do carro, caminhão. Mano, tu jogou bugado, mano. Boa time, boa time, boa time. Peraí, 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 peraí. Peraí! Ah, mano! Vem cá! Caramba, mano. Fica até moita, velho. Mano, cada kill que o... Cada kill que o crush faz... Fazer um kill... Ou, cada kill que o crush matar uma gente, né? Cada kill. Eu canto a mim. Quê? Não, buguei. Cada kill que o crush matar uma kill. Cada kill que o crush matar uma kill. Cada kill que o crush matar uma pessoa. É, cada kill que o crush matar uma pessoa. Eu tô com medo. Cargão, sem exceção. Você cai aqui na portinha e ainda pega em mim. Ou você é carioca ou você é paulista, Rui? Portinha. Aí você fala português de Portugal, né? Português de Portugal. Eu não falo português de Portugal. Carioca, carioca RS. Não sabe a diferença. Não sabe a diferença. O que eu acho estranho é aquele... Daquele... Daquele cara... O Dungeon é um diodo? Qual, qual? Tipo assim... E aí... Tipo o Daltamote, conhece o Daltamote? Não. Como ele fala? Mano... Pô, e aí... E aí, parça? Não sei o que é truta. Ah, e aí tio. Qual foi? Não. Isso aí até vai, tio. Mas, pô, truta... Ah, truta é normal aqui, velho. Cima do morro. Olha pra mim, ó. Vai de galinha. Aqui? Calma aí, eu vou botar lá a tua. Não, vai tirar aí sim. Tô vendo, tô vendo, tô vendo lá em cima, ó. Olha o capa, olha o capa, olha o capa. Olha o capa, olha o capa. Ah, eu dei outra capa. Dá a meada do carro do gelo. Deita aí. Não, tem capa? Puxa, 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 puxa. Não precisa fazer bug mais não, velho. Ah, precisa ir. Cresce, esquerda. Vem, vem, vem. Ah, esse cara passa na janela aí, eu tô frito, velho. Muito meada, hein. Nossa, não tá puxando não, demônio. Mano, eu preciso sair daqui. Tem cara com casamento aqui, é. Nossa, tá bem o capa, mas ele tá um tiro. Casamento tem, casamento tem, casamento tem, casamento tem, casamento. Ah, ele tá aqui. Ele franesou, velho. Morre. Tem cara de treino. Tem cara de treino. Muito meada, não vai dar cara tão cedo. Pede de ter caído, né. Peste de mina, peste de mina, peste de mina. Peste de flash, velho. Peraí, Kross, peraí. Peraí, Kross. Peraí, Kross. Tava embaixo, velho. Tava embaixo, velho. Ele tava em cima, ele caiu o flash. Vou jogar de 1.4 nessa. Ah, boa. Acabei de ver. Oh, não dá nem pra fazer o bug do Kappa. A maioria que eu acho, tá tudo agachadinho. O general tá agachadinho ainda? Na moral. Quero ver depois da tua geração. Ah. Foi assim. Ah, nós tá falando pra caribir. Nunca buguei um Kappa. Não, buguei dois. Dois só na partida anterior. É, logicamente. Você tem vontade, Kross? Sai do país? Fera sim, morar não. Morar só sair pra dar uma rolé, curtir alguma parada. É outro, é outro padrão de tudo. 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 Não tá colando medo não. Tô de melhor precisa. Oh, bravo. Oh, bravo. O bug não tá precisando. Eu tô usando o melhor precisa. Precisa do bug. De repente... O cara tá indo lá de mim, mano. Tem. Cara no gai. Cara no gai, Kross. Tem. Ele no gel. E tem no posto de gasolina também. Tem. Ó. Não vai. Alpe meio de alpe, mano. Que coisa vai ver aqui, sozinho. Tá no negativo. Olha o credito, cara. Pode salvar, mano? Dá, dá. Eu tô no negativo. Vai gel ou não, né? Hum, eu acho. Tem cara aqui na nossa esquerda que vai querer avançar, tá ligado? É, amiga. Alpe, alpe, alpe. É, viu? O bug nem tá indo mais, mano. Foi. Tá muito meado aqueles caras ali, véi. Nossa, ele ainda colocou de ar. Esse cara vai pegar aqui por cima, acho, viu? Então tá bom, então, né? Esse cara vai pegar no diabo aqui, tô ferrado. Ele tá até animado, né, querido? Muito bom. Ape, ape aqui. Ape, ape aqui. Oi? Cadê, cadê? Cadê? Joguei, joguei, joguei. Fizé, fizé. Fizé, fizé. Fizé, mano. Tá. Vou jogar essa pedra aqui pra ficar rias. Dá o loot. Ah, o ruim é da ponte, mano. Eu odeio ficar trocando cara de ponte. O cara lá do outro lado, Cris. Sentiu? Lá na pedra, lá no 240. Ah, mas se ficar na ponte vai ser chato. Pera aí, eu fiquei ali em cima um pouco. Tô sem gelo pra ficar trocando com os caras da ponte, mano. Joga o ponte aí. Onde eu sei? Meu Deus, se refere. Barreu, barreu não. Barra. E aí, tu tá boitado. E aí, apareceu os caras, mano. Do outro lado, do outro lado, eu acho. Ah lá, eu tô vendo. Ali, ali, olha. Casa L. Joguei um. Droga aí, ó. Bugadão. Pistola, pistola em mim, pistola em mim. Ah, não. Tá, tá contigo, pô. Falta acertar agora. O que é isso, Cris? Tô tentando pra mim, cara. Joga o ponte. Tô tentando, cara. Nossa, tá pegando uma, mano. Tá muito lagado em você, Cris. Ah, mano. Tô tentando, cara. Foi tudo de uma vez agora. Deixa eu pra vocês. Fica leve, bacana. Tá ligado? Tá ligado. Essa mochila é muito gigante, velho. Pelo amor de Deus. Como sim? Essa mochila do Cross. Parece um mini drop, pô. Tem um celular lá embaixo, eu acho. Você vai pegar aí embaixo da ponte, tá ligado, né? Eu só abri da frente a 6, eu acho. Já dá bugadão em um, já dá bugadão em um. Ah, sei que mais, pô. Ah, já passei, passei. Você vai trocando? Eu vou pegar a 6. Ah, do outro lado. Na ponte, ponte. Tô comendo, tô comendo. Tô comendo, tô comendo. Tô comendo a árvore. Tô comendo. Tô jogando mesmo. Ah, moladão. Ele tá molado que eu botei com a realidade. Nós também. Tem um gelo, tu. Tem um gelo, tu. Tem um gelo também. Faz gelo, faz gelo pra nós agora. Derrubei, derrubei. Eu devo tirar. Tem mais um. Falta só um mini vida. Tem bastante forte, provavelmente. Que coisa é isso. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Ele está em cima da ponte. Olha o que está em cima da ponte. Ele está em cima da ponte. Aos viam, ó. É um novo kit do verão, pra gerar o cut, ela joga o bumbum pro alto. Não dá pra resistir, nem tenta apagar de santinha, que o clima tá bom. Vai, desce, sobe, quebra e fina, mostrando o seu dom, que eu vou te combo de Jack Sirox agora. Caraca, cantando muito, hein? Olha só, eu tô dançando em cima do sol. Vai dar muito, nossa, a maior moral, é? Voz de galinha amassou na cantoria. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.